Vou contar! A mãe dele chama ele de Bob. Ô vida, o que aconteceu? Por que Bob? Por causa da sua tatuagem. Por causa do Fantástico Mundo de Bob. Ah, eu amava esse desenho. Eu amava esse desenho. E aí chamava ele de Bob. Só que ela fala assim, Bob filho, vem cá, Bob filho. Aí ela fala assim, Bob Nora. Eu sou a Bob Nora agora. Ela já deu 10 anos em reunião. E eu sou gerente na agência. Eu gerencio pessoas que são mais velhas que eu. Aí Bob... Bob, o almoço tá aqui! Porque ela faz o prato dele quando ela tá em casa. E dá pra ele. Não, não, não. É dá pra ele. O prato, ela faz o prato. Do jeito que você falou, você falou... Então, galera, é o seguinte. Só um minutinho. Fábio, o que é isso? Não, mamãe dando comida na boca. Bob mãe. Te amo, te amo. Cara, eu amava esse desenho do Fantástico Mundo de Bob. Porque ele entrava no Universo Paralelo só dele, né? Ele entrava? Que loucura. Entrava mesmo com o triciclinho dele lá. E aí a abertura era ele no triciclo. E fazia... Entrando em vários mundos. E aí passando os personagens que ele via. Que só ele via. E pra você ver como tem essa brisa mesmo de Universo Paralelo. No Fantástico Mundo de Bob tem um episódio que ele conversa com o espírito do Elvis. Vocês lembram desse episódio? Não! Que a mãe dele era... Esse episódio é meio mórbido do Fantástico Mundo de Bob. A mãe dele era muito fã de Elvis. E ela acreditava. Ela ficava no telefone toda hora. Ai, minha amiga! Ele não morreu. Elvis não morreu. Nós vamos ter o encontro. Elvis vai voltar para o grande show. E tal, tal, tal. E aí o... Ela compra uma cabeça do Elvis de cera. E deixa em cima da... É... Uma escultura. Tipo um busto do Elvis. Tá, tá, tá. E coloca em cima da mesa. E aí o Bob quebra esse busto. E aí ele enterra o busto no quintal. E aí ela fala... Gente, mas cadê o meu busto? E tal, tal, tal. E tal, tal, tal. E ela chama a polícia. E a polícia vem em casa e diz... Enterra. Aí ela fala... Não! Alguém quebrou! Elvis está morto! E tal, tal, tal. E tal, tal, tal. E aí ela começa a chorar. Começa a desesperar. E o Bob não conta. E aí ele vai na árvore. Aí o espírito do Elvis aparece e fica... O rosto não aparece. Só aparece a barriga dele com aquele macacão branco. Aí você deve estar assim, ó. A cara dela é assim, ó. Nossa, o cara assiste mundo, gente. Ela tá assim. Eu olhei. Vocês estão assim, ó. Ela tá assim, ó. Gente, eu nunca assisti. Desculpa. É, então hoje... Outra geração. Ela... Que merda é essa de Boba? E aí o rosto do Elvis não aparece. Ele aparece atrás da árvore. Ele aparece só com uma barriga assim. E fica piscando. Ele tá com um cinto. E o cinto fica piscando assim. Fica... Bob, você tem que contar para a sua mãe que você quebrou. E aí o espírito falando com o Bob. Aí ele fala... Mas você não morreu? Ele fala... Isso não interessa. A verdade sempre tem que prevalecer. Porque o desenho tinha essa... Moral. Moral. Moral de... Conte a verdade. E aí o Bob entra chorando e conta... Ai, fui eu que quebrei o Bob. E ela fala... Ai, que bom que você contou e tal. E aí depois ele aparece lá no quintal. E é mórbido. Eu achava... Eu tinha medo desse episódio. Porque era o espírito do Elvis aparecendo para o Bob. Que era uma criança. E ele tinha um tio dentro. O tio Ted. Lembra? Ô, Bob. Vamos hoje... Uma vez eles... Queriam fazer a hora do cafuné. É, a hora do... Uma vez eles foram acampar no quintal. E aí o tio Bob fez uma pizza. E aí eles... Vamos comer pizza no quintal. E eles colocaram uma... Uma... Barraca de... De camping no quintal. Comeram pizza. Eu achei aquilo incrível. Eu achei aquilo incrível. E a brisa do Bob é que ele andava no triciclo. Ele entrava nos mundos. Tem uma referência ao Iluminado. Olha. Que ele passa no corredor e tem duas pessoas assim. É verdade. Que acho que é os irmãos dele. Ele tinha uma irmã que chamava Kelly. Que era uma irmã tipo... Ai, Bob. Para e Bob. E tinha o Derek. Que era um cara meio que tipo... É, esse moleque não sei o que. Meio chato e tal. Que era um moleque meio malandrinho. E aqui no Brasil a gente tem o quê? Que entrava no Universo Paralelo. Você lembra desse episódio? Que era o Mundo da Lua. Nossa. Que era o Luciano Amaral. Que é meu crush. O Lucas Silva e Silva. É, o Lucas Silva e Silva. Eu sabia... Eu sei que eu sou viado desde sempre. Porque eu era criança quando eu assistia Mundo da Lua. E eu já achava ele bonito. Sério? Eu falava para a minha mãe. Eu gosto muito desse programa. Que bom, filho. É um programa. E o Lucas Silva e Silva, ele tinha um... Ele tem o Luciano Amaral, que é o ator. Ele tem o gravador. E ele falava... A Planeta Terra chamando. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Que foi? Falando diretamente do Mundo da Lua. Onde tudo pode acontecer. A câmera ia girando no gravador. Assim, aí fazia... E aí a tela ficava com uma borda, tipo, embaçada de branco. Parecia uma neblina. E você sabia que era o Universo que ele queria viver. Tinha um Universo que ele só queria comer doce. Eu nunca esqueço disso. Ele só queria comer doce. E aí ele descia na cozinha. Aí ele falava com a empregada. Ele falava assim... Ai, o que tem de almoço? Ela tem chocolate e bolo. Aí ele vai ficando desse tamanho enorme, assim. De novo, Stephanie. Cara, Stephanie. Que hora que vai acabar esse papo? E vai vir para os anos 2000. Você nunca viu o Mundo da Lua? Ela tem nossa idade. Não, eu tenho a idade de vocês, só que eu acho, né? Quando você tem? 29. É, minha idade. 28, amiga. Você fez 28 no final do ano passado. 28. Você vai fazer 29 esse ano. Eu não sei mais minha idade. Você vê que ela é o Bob do Mundo da Lua. Mas eu não estava no Bob. Você nunca assistiu o Mundo da Lua? Eu acho que... Quantos anos assistiu? O Mundo da Lua passava na Cultura. Mas quantos anos que assistiu? Ah, eu era pequeno. Eu já peguei meio que repescagem, né? Porque eu não peguei fazendo. É porque eu... Porque era dos anos 80 e nos anos 90 começou a passar. Era anos 90. É porque eu morei no Japão um tempo. Ah, é verdade, amiga. Eu assistia programas infantis japoneses. Pode crer, verdade. É verdade. Ela é international. Eu acho que é isso, né? Dragon Ball. Deixa eu ver. Qual é que é o Mundo da Lua? É, Mundo da Lua. Mundo da Lua. No Mundo. Não, é Mundo da Lua só. Quem fazia era o Luciano Amaral, que era o Lucas, o Silvio Silva. O Antônio Fagundes era o pai dele. Caraca, mano. Olha esse elenco, ó. Aquele que morreu, que era o avô dele, eu não vou lembrar. Mas era incrível, porque tinha uma situação... Então, quer dizer, ele chegava em casa, ele queria almoçar. Aí só tinha cenoura com arroz e carne. Ele não gostava, ele queria doce. E aí ele imaginava o Mundo só com doces. Ele ia lá no gravador dele, ligava, o gravador fazia uns apitos. E aí ele entrava nesse universo paralelo, que era o que ele queria. Que era só doce. E aí, tudo desse universo paralelo sempre dava uma coisa errada. Que ele via que não era do jeito que ele queria. Então ele começou a comer doce no almoço, depois no jantar, no café da manhã. Todo mundo começou a ficar muito gordo e sem energia pra nada. E aí ele percebe que não é legal só comer doce. Tem uma mensagem. Sempre tem que ter uma lição, né? É o briefing. Agora eu acho que um que você pegou foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, sim. Sim, com certeza. Eu tinha todas as fitas, eu era apaixonada. Eu adorava a hora dos instrumentos lá. O meu sonho era entrar nesse Castelo Rá-Tim-Bum. Meu Deus do céu. E era o Luciano Amaral que fazia também. A cultura fazia coisas... Tinha o Castelo... Tinha o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum era muito bom. Rá-Tim-Bum era muito bom. Senta que lá vem a história. Nossa, isso é clássico, velho. Era. E tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, que era... Meu, era incrível, era incrível, era incrível. Inclusive, eles fizeram um encontro agora. Acho que foi a Oreo que... Fizeram. A Oreo que patrocinou. Olha. Que eles fizeram um encontro. O Mambert, que era o tio... O... Como é que era o nome do tio? Ah, esqueci. Tio Phil? Não, tio Phil era do Maluco do Pedaço. É... É... Que ele falava... Como é que era? Esqueci o... Gente, eu esqueci. Ele era o maior bravo. Não, ele era bonzinho. Era o Pedro, a Biba e o Zeca. Aí tinha a Morgana, que era a personagem da Rosicampos. É... Não era o Fredo. Era a Caipora. Lembra da Caipora? Sim. Tiba e Perônio. Tiba e Perônio. Não, a Cobra. Não, a Cobra era a Celeste. Celeste. Tudo bom. Ai, lindo. Passarinho. Que som é esse? Essa era a minha parte favorita. É, pode crer. Quem... A minha parte preferida era a do rato tomando banho. A segunda parte... Sai sujeira! A deus cheirinho de suor. Mano, se eu escutar essas músicas agora eu choro. Val, 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 val. Sério. Peraí. Eu esqueci o nome dele, mano. Era o tio Chico, não? Não. O tio Chico é da família Adams. Gente... Eu tô com o tio Tuti na cabeça, mas é o tio Danito. Ai, que doido. Gente... Posso puxar aqui? Tio Gugi. 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 Não, não era Gugi. Posso puxar? Pode. Coloca personagem e esse Castelo Ratimão. Não, não, não. Não é isso, não. Ah, tá. Eu quero puxar aqui. Porque a gente tá falando de desenho dos anos 90. Victor! Tio... Doutor Victor. Doutor Victor. Victor, era isso? Nossa, mó fácil. Doutor Victor. Tinha o Doutor Abobrinha também, né? Doutor Abobrinha, o Tíbio... E o Perônio. O Tíbio, o Perônio. Eles eram gêmeos cientistas. Ó, eu quero falar. Eu quero falar. O gato pintado. Vocês acharam que eu não ia trazer teoria hoje, né? O Bongo. Vocês acharam que eu não ia trazer teoria hoje. E o Etevaldo. Ah, é. O Etevaldo era o melhor. Etevaldo. Inclusive, ele falou que demorava pra caralho pra montar aqui. Se eu não me engano, o Etevaldo faleceu de HIV. Sério? Sério. Não de HIV, né? Sabe eu não. Loucura, que bad, mano. É. E aí tem um episódio que... Meu, tem um episódio do Castelo... Desculpa, Vigas. Já fala sobre. Que eles entram... Era incrível, gente. Por isso que eu falo que muito da minha criatividade vem desses programas maravilhosos da época. Eles fazem um foguete de papelão. De papelão. E eles entram no foguete de papelão. E aí tem umas janelinhas assim. E o foguete tá no meio da sala, assim. E aí o foguete vai pro espaço. Eu lembro desse episódio. Aí tem uns brigadeiros enormes que vão passando e eu... Nossa, eu brisava. Isso é muita brisa, cara. Isso é muita brisa. O Castelo Rá-Tim-Bum era muita brisa. Eu lembro de um episódio que o Nino, ele queria muito dinheiro, né? E aí ele achou uma lâmpada margem, algum gênio, alguma coisa assim, que ele poderia fazer um pedido. Então ele pediu... Ah, era uma lâmpada mágica que ele achou. Então ele pediu. Ele queria quatro milhões. Ou seis milhões, eu acho. Ele quer... Eu quero seis milhões. Aí, tum! Um sacão gigante. Seis milhos gigante, assim, ó. Ele pega e... Não, mas eu queria seis milhões de reais. Tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Fala das teorias. Você trouxe teorias? Pode. Muito obrigado. Nossa. Bob. Olha o que você fez. Aí entra a mãe dele aqui. Licença. Aí ouviu a moça. E ela gosta de você. Ah, que fofo. Qual é o nome dela mesmo? Eu já mando um áudio pra ela. Dona Ione. Eu já mando um áudio pra ela. Um beijo pra você, Dona Ione. Eu já mando um áudio pra ela. Tchau.